Música Para você que perdeu muito peso, seja através de dieta ou cirurgia bariátrica, a cirurgia plástica pode ser um novo passo para recuperar sua autoestima. Normalmente, esses pacientes vão precisar de um pré-operatório um pouco mais rigoroso, tendo em vista que as cirurgias costumam ser um pouco maiores e, além disso, eles podem apresentar algumas deficiências nutricionais, como anemia, desnutrição, carências de vitamina. Siga as orientações do seu cirurgião plástico para ter bons resultados e um ótimo pós-operatório. Música